O decreto assinado pelo presidente Michel Temer nesta quarta-feira estabelece regras simplificadas e mais bem definidas para investimentos e operações em portos públicos e terminais de uso privado brasileiros. Na cerimônia, o presidente ressaltou que a economia dá sinais de crescimento e as regras implementadas hoje vão atrair novos investimentos e gerar mais empregos no país. O momento brasileiro exige ousadia, ousadia para avançar como estamos avançando aqui. E outra palavra-chave, penso eu, que pode presidir esta reunião é exatamente as palavras segurança jurídica. Ninguém investe se não tiver segurança jurídica. E o que este decreto faz é precisamente conferir segurança jurídica aos investidores do setor portuário. E quando pensamos nos investimentos, nós pensamos na força do capital geradora do trabalho, porque só tem sentido incentivar os investimentos, portanto capital, se ele produzir um efeito positivo para o país. E o efeito positivo é precisamente o combate ao desemprego. Entre outros pontos, as novas normas prevêem o aumento dos prazos nos contratos de concessão dos atuais 25 para até 35 anos, com limite de renovação de até 70 anos. Também dão mais segurança jurídica para que esses contratos sejam renovados e desburocratizam procedimentos para autorização para a construção de novos terminais privados ou ampliação dos que já existem. Segundo o governo, o decreto alinha o setor portuário brasileiro às melhores práticas internacionais. A expectativa é que esse conjunto de medidas viabilize nos próximos anos investimentos da ordem de 25 bilhões de reais nos portos do país. Disciplinamos com o intuito de dar mais segurança jurídica os investimentos considerados emergenciais. Vamos promover ampla e justa competição na celebração das parcerias e na prestação dos serviços, garantindo a estabilidade e a segurança jurídica dos contratos. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República destacou que a medida vai dar mais competitividade aos produtos brasileiros. Sabemos da importância que tem o sistema portuário brasileiro. Ele precisa ser modernizado, ele precisa buscar eficiência, ele precisa garantir a produtividade dos nossos produtos, ele precisa permitir que não só o agronegócio, mas como a nossa indústria possa ter uma estrutura logística capaz de nos tornar competitivos e nos inserir pela eficiência, pela rapidez, pela capacidade de atendimento adequado a uma necessidade importante para o comércio internacional. Nós precisamos trazer esses valores e dar com esses valores consistência à política econômica que V. Exª está implementando no país. Para representantes do setor e investidores, a medida reduz riscos e melhora o ambiente de negócios. É uma oportunidade rara que o Brasil tem para se modernizar e alavancar novos negócios com estabilidade, com segurança jurídica e permite que o investidor possa aumentar o seu capital, investir mais, modernizar mais, porque ele tem um prazo maior para compensar e haver uma amortização adequada para esses investimentos.